Salve galerinha, beleza? Como que vocês estão? Hoje mais um vídeo top aí pra vocês, a continuação do Tente Não Rir Dessa vez aí eu tenho a presença de um camarada aqui, Cassito, já participou da parte 1 Porém, tem mais uma ilustre figura aí da internet que vai participar com nós, vem Xema Aê galerinha Vamos pegar alguns vídeos aleatórios e quem der risada aí vai sofrer Posso desistir? Não, não pode, não pode desistir, ninguém desiste no meu vídeo Sabia não? Pode passar? Não! Eita! Ó, o Gurita, 15 anos depois, é isso? Ah, velho Caraca Nossa Ah, é uma prova? Essa prova é maneira, tá? Vamos fazer? É, acho que é legal Vamos fazer Eu acho que ele entendeu do jeito errado, né? É igual aquele filme, né? Por água abaixo O cara mergulhou de cabeça no desafio, né? Quando tenta tirar refrigerante da minha vida Ó, isso aí é tu, ó Nossa, o cara tomou um... Ele riu, velho Ele quase tomou um capa de Coca-Cola, velho Que isso? Tu vai rir disso, mano? Não, riu do primeiro vídeo Primeiro vídeo que foi o mais difícil até agora Ele conseguiu rir dele Bom, agora chegou o melhor momento, né? O filho chora e a mãe não vê Ó, os produtinhos bonitos Ó, pra cada um experimentar Só coisa boa É, maravilha Ó, o Louis vai começar, né? Tirando um papel aí E o que tirar vai ter que... Comer Vai, vai Eu vou nesse Mostra lá na câmera, vai Mostra pra galera Não sei, gengibre? Tá virado isso? Ah, desde a ponta cabeça Gengibre Gengibre, olha Nossa Nossa Isso vai ser maravilhoso Escolhe um local aí pra você dar uma mordidinha Ai, meu Deus Por que você me chama pra Cisfit? Porque é legal, né? Todo mundo gosta, né? Nossa, mano Não Nossa, é a cara é caidida, mano É ardido, cara É ardido É uma arma engolida É caidida Mastigadinha de leve Aí você me deu pra você Não, mas isso faz bem Sabia? Não, não é minha vez ainda Bora pro próximo aqui Vai, próximo E o barulho estourando lá fora Tá truvando Gatinho, vamos lá Caraca, ô o tigrão Irmão, olha isso aqui Nossa, eu me concentrei muito agora Meu humor tá muito quebrado Por que eu tô falando dessa, cara? Chegou o seu momento, né? Rio, pagou Vai, bota a mão aí e escolhe Vai, vai Não sendo o mesmo que o do Louis Vai Que que é? Ah? Ah, não É o pior É o pior É o pior Mano Canela Vai ser só um pouquinho, ó Entendeu? Só um pouquinho É uma colherzinha bem pequena Ai, tem que lembrar que meu primo morreu disso, tá? Eu quero cagar Ó, deusinho Não é forte, né? Quê? É bom, né, mano? Não Dá pra engolir, né? Fala, fala Mano, é forte? É muito forte? O importante é cumprir o desafio Que é Caraca, mano O maluco é brabão O maluco é brabo Esse aí ninguém tem medo Ó, ó Da série Da série Que Pessoas mais corajosas do mundo O cara que come canela É um pó Uau Que é isso, ó Até onde o ser humano é capaz de ir? E se você confia em alguém? Confia nas pessoas Aí, ó Onde é que você cai aí Quando você confia nos outros O cara vai abastecer a moto Ó Toma É o James? Nossa Galera indo pra escola Normal Nossa Nossa Essa daí ralou o joelho Ah Que que isso? Essa música Ó, ó O cara é bom O cara é bom Ó, o nem mais Eita Não O cara que... Matheus tá rosa aqui, mano E da última vez Deu ruim pro menino aqui Mas dessa vez vai dar ruim Pra o grande Matheus Herdi O dono do canal Boa aí de locutor tá bonita, hein É, tem uma hora que a gente tem que dar risada Não adianta, mano Entendeu? Uma hora você dá risada E a outra você é a risada Ó, ó Eu vou na sorte Eu vou na sorte Eu vou na sorte Então vai lá É um dos piores, cara Não, 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 não Você só vai ficar com bapho Pra uns três dias Mas tirando isso Cara, por que, velho? Por que? Quem sofre é a Lucy Bora Meu Deus É esse MR bonito Que vocês queriam, hein É bom? Meu Deus, ele tá chorando, galera Nota de zero a dez Nove Que isso, tá bom Bom demais Ele quase me convenceu a comer um Mas eu pensei É melhor não, né? Ih, moreu O negócio é forte Mas eu sei que eu não vou ser mais atacado por vampiros Que que é isso, velho? Amigos que fala, né? Caraca O cara Não, pera aí Foi um airbag O cara botou um airbag embaixo da cadeia Não, mano, não é possível Não, não, não É um airbag Não, isso é real É real É real O airbag não joga tão longe assim Joga, mano O cara quase atravessou o planeta Isso não Imagina, tu tá dormindo e tu acorda voando O cara acorda voando ação Onde é que eu tô? Bom, chegou o momento agora do nosso amigo Rio Corredor da Travesseirada Três, dois, um Ah! 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 Como sempre Chegou o momento Eu quero só correr e acabar logo com isso Não, mas dá nem tempo de correr Sem avisar mesmo Roubou Roubou Roubei Roubou na cara de pau E tem que avisar, é? Pera, pera, pera Pera Um, dois, três Olha lá o avião, ó Vai Vai Rodou Rodou Debrou a porta com o pão Com certeza é o pão que já almoçou O cara jogando, ó Finuca Oito balcões Ah, não, mentira Ave Maria Ave Maria Não, pró E o bicho ainda errou, velho Caraca Vem, vamo já começar Vem aqui e vê se não chora Ih, tá se cagando Não vai dar tempo Tá mal Não vai dar tempo Não vai dar tempo Pois é, né? Agora o cara dá risada, né? Aí chega o momento da gente Do mesmo amigo da onça do primeiro lá Vem o dois Caraca Ah, isso aí vai dar tão ruim Vai ter que Ai, ai, ai Mano Oh, ainda bem O mestre, o mestre Mano, depois de quase pegar na canela Mas três O bicho ficou três dias sem cagar Certeza Nossa O quê? Oxi Deu no rolê aqui em Osasco Ó o mortal do cara Adeus Ah, louco Ó a garrafa ali Ele sentou Meu Gente, comecei a fazer musculação tem pouco tempo Eu já tô sentindo os resultados Vocês não tem noção Eu vou mostrar pra vocês uma roupa De quando eu era penor Olha só Ó, vou ver se é Eu só sei que eu tinha seis mil Gente, comecei a fazer musculação tem É E eu narrando Ó Ó O que me Ei Ah Sané 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 Nossa 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 Brabíssima Nossa Essa é boa Usem Tem que botar o John Lavers o último Tá, vamos colocar o último vídeo, né? Que é o mais brabo, o John Lavers O cara é brabo Cinco reais Ou uma caixa misteriosa E aí? E aí, o que tu escolhe? Ele escolheu a caixa O ASMR O ASMR Bom, como nós três rimos no último desafio Eu não lembro disso Ele tem amnésia O negócio vai ficar insano Nós vamos tomar chinelada das meninas ali Olha elas tudo preparadas lá Ó Alegria Lembrando que para o desafio ficar mais interessante Quem acertar a cabeça do Matheus Ganha duzentos reais no Pix Peraí, peraí Isso aí não tava no roteiro Eu sei Cara, o objetivo é simples, tá? Só desviar Você sabe desviar do chinelo da mãe? Ó, eu fiz tutorial, hein? Então, tecnicamente Eu não posso tomar chinelada, né, mano? Então Tá Um, dois, dois, três Nossa, mano A lapada sequíssima Eu tomei Eu tomei uma Eu tomei uma nas corras Mano, eu tomei um lado aqui, ó Um ladinho E eu não tomei nenhuma Você não tomou nenhuma? Nenhuma Sou melhor Sim Não, vou mais uma Vou mais uma, então Vai, vai Eu não entendo por que fazem isso comigo Sou melhor Tá torcendo contra o meu progresso Aí agora todo mundo resolveu mirar em mim Ai, que legal Quem aceitou a cabeça do Cássio? 500 Uau Um Dois Três Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Sou melhor Deus é bom Meu corpo é fechado Todo mundo se inscreva no meu canal O Cássio é o melhor desviador de chinelo da face da terra Nossa, eu perdi até um chinelo Três chinelos Cadê o chinelo? Ah, tá lá Ó, ficou um ainda Vai, vai Joga É sem ter Dois 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 Tô nem aí Foi maneiro Valeu, cara Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que todo mundo tenha gostado Porque, né Todo mundo se esforçou aqui Todo mundo tomou chinelada, né Comeu os negócios ruins lá Mas é isso, galera Vamos colocar uma meta de like Cinquenta mil likes Cinquenta Cem mil likes, galera E a gente vai trazer mais um Tente Não Rir brabo aí pra vocês Então é isso, galera Um abração aí pra vocês Obrigado Tamo junto Falou